C.A. e os Cavaleiros de Bronze chegam à terceira casa do Zodíaco, a casa de gêmeos. Porém, eles se veem presos numa ilusão. Procuraram exaustivamente pela saída. Não importa o que façam, sempre acabam voltando para a entrada. Se separam em dois grupos, Shun e Oga seguem juntos. De repente, o caminho deles é bloqueado pelo Cavaleiro de Ouro de Gêmeos. Ele deve ser o Cavaleiro de Gêmeos. Mal posso sentir a presença dele. É como se fosse um fantasma. Tenho um pressentimento sobre esse labirinto. Essa deve ser uma de suas ilusões. Se o derrotarmos, a ilusão deve desaparecer. Espera um pouco, Yoga. Ande, Shun. Não temos tempo. Seiya nos salvou na casa de Touro, mas agora é a minha vez. Venha, gêmeos. Vamos ver se resiste ao poder do Cisne. Pelo punho congelante de Cisne, caia. A casa dos gêmeos vai ser o seu túmulo. Lutem. Acalme-se. Fica alguma coisa muito estranha acontecendo aqui. Não se preocupe, Shun. Ele pode tentar o truque que quiser. Mas meu corpo vai congelar tudo. Isso é tudo que eu faço. Isso é tudo que eu faço. Abriu para você. Meus ataques atravessam o seu corpo, como se não houvesse nada lá. Isso não deveria ser impossível. Começa. Começa. E diabote. Há algum tipo de ilusão também? Os ataques deles são bem reais. Ou matamos ou ele nos mata. Outra vida externa. Prepare-se. É hora de dar um bem início. Não importa o quanto você... Você não resistirá a esse vento gelado. Então prepare-se. Prove o poder definitivo do Cisne. Você só vai se atrizar ainda mais. E agora? E é aí se você cair. Eu vou agora. Atoque! No caixa. Vencedor. Ei, então. O que acha da força congelante do Cisne? Mamãe. 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 Não acredito. Tem algo errado. Minha corrente não está se mexendo. O quê? O que você quer dizer? Realmente, a minha corrente não se mexe. Ela não está reagindo de forma alguma ao Cavaleiro de Gêmeos. Ela não faz ideia de onde ele está. Mas... É impossível. Está acabado. Outra dimensão. Yoga. Yoga. O Cisne não está mais nesta dimensão. Agora é a sua vez. Andrômeda. Os dois conseguiram sair. Parece-me que subestimei erroneamente a cegueira do dragão. Você nunca conseguirá sair daqui vivo. E se minhas correntes não se mexem, isso quer dizer que não há inimigos próximos. Deve haver alguma forma de derrotar o Cavaleiro de Gêmeos. Estranho. Minha corrente está confusa. Bate eternamente no labirinto de gêmeos. Lutem. O que é de errado? Como é corrente? Ela não se mexe. Ela não responde de forma alguma ao Cavaleiro de Gêmeos. Também não sei por que o gozo de droga não deu certo. O que é o Cavaleiro de Gêmeos? O que é o Cavaleiro de Gêmeos? Neste caso, o labirinto da casa de gêmeos não existe. Foi tudo uma imensão? Ela sempre na alta de gravação. Outra ação. Vamos, Andrômeda. Você terá o mesmo destino que o Cavaleiro de Siste. Outra ação. Não me subestime. Eu prometi a meu irmão lutar e sobreviver até que ele volte. Eu jurei isso. Corrente de Deus. Nocaute. Vencedor. Gêmeos. A dor de Yin e Yang. Já chega. Você pode se esconder onde quiser, mas minha corrente vai encontrar a fonte desta ilusão. Por ali. Vai. Corrente! É inútil lutar contra isto. Tenho que derrotar. Quem controla esta ilusão? Não! Você me atacou diretamente? De uma dimensão totalmente diferente? As ilusões se foram. Entendi. O Cavaleiro de Gêmeos nunca esteve realmente aqui. Eu só espero que Yogi esteja bem. Foi na batalha. Ele foi lançado para outra dimensão. Agora que o Cosmo de Gêmeos se foi, deve ter voltado para a sua dimensão. Eu só gostei.